Reload! Isso está terminado! Você está bem, vai! Ei, o que está acontecendo? Ok, ok, eu vou te tirar de problemas. Sem problemas. E a polícia ainda rebocou meu Kuruma. Ah, dá nada. Rebocar tu não paga nada. Eu só pedi para eles entregarem de volta para ti. Eita porra! O que foi isso? Caralho! O que foi isso, cara? O portão fechou e o furgão capotou aqui para dentro do estacionamento. Cara, eu estava olhando daqui de cima. Tipo, deu um pulo.